O outro é um cara que tem, talvez, um torcedor que não quer o Marçal de forma alguma. E ele acha que qualquer comunicação positiva em nome do Marçal é babação de ovo. Porque, na visão dele, o Marçal não merece. Agora, eu estou dois meses, três meses falando os motivos pelo qual o Marçal seria um candidato. Um candidato melhor do que Nunes e Boulos. Pela representação de sistema, pelos partidos que estão ali, pelas acusações que tem na Prefeitura de São Paulo no comando do Nunes, pelo que representa as ideias do Boulos. E, do outro lado, tem um cara que não é da política, que tem um histórico empresarial, que é um bom comunicador e que tem tudo para, querendo, sendo de verdade, tendo o compromisso de realmente provocar uma mudança, ser um bom nome na política. Aí, assim, cara, talvez a gente fosse fazer o que, então? O mito Bolsonaro apoia Nunes e é Nunes. Aí o cara quer canhoto. O Lula apoia Boulos e é Boulos. Aí você não pensa, você não vai refletir nada. Então, cara, não tenho nenhum peso na consciência, não sou político, não trabalho para candidato algum. Não trabalho para candidato algum. Tem vídeo negativo do Marçal, tem vídeo negativo do Nunes, tem vídeo negativo do Boulos nesse canal. Vídeo positivo, tem vídeo positivo do Marçal. Não tem vídeo positivo do Nunes, não tem vídeo positivo do Boulos. Não tem vídeo positivo do Boulos porque não tem compatibilidade de pensamento com o Boulos. E com o Nunes, porque o Nunes é a representação do sistema. E tudo que poderia ter de positivo do Nunes, nós não tomamos conhecimento por toda crítica e dificuldade de entender e de aceitar um apoio do Tarciso e do Bolsonaro à candidatura do Nunes. Porque o Nunes é a representação do sistema político partidário brasileiro. Então, cara, se esse candidato fosse o Ricardo Salles, teria vídeo positivo do Ricardo Salles por compatibilidade de pensamento, pela ideia conservadora, a ideia de direita. A ideia que ele apresentar positiva de um lado social, que tenha compatibilidade com o que eu penso, vai ter positivo. Porque é um candidato que, no combo, a gente consegue ver como uma candidatura compatível, de acordo com aquilo que a gente acredita. Agora, se fosse o Ricardo Salles na disputa, teria vídeo negativo dele no que cabe. Assim como teve no Marçal, porra. E é simplesmente assim, cara. Simples assim. Não dá pra ter um vídeo positivo do Boulos por completa falta de incompatibilidade. E ponto. Agora, Marçal. Acabou Marçal? Vai depender dele. Se ele continuar mostrando coisas positivas, mostrando numa disputa onde ele se destaca, na próxima eleição, estaremos aqui fazendo vídeo positivo, repercutindo as entrevistas, sabatinas, os debates, da mesma forma. Agora, se daqui até lá ele se queimar, ele tiver pontos negativos, além do que nós conhecemos até aqui, e tiver convidados, né, tiver convidados, convidados, eu sempre falo convidados porque eu sou um podcast, tiver candidatos, e esses candidatos tiverem pontos mais atrativos do que o Marçal, o destaque vai estar nesse convidado, pô. E esteja aqui com a gente até 2026, uma coisa eu tenho certeza, eu estarei aqui, fazendo o mesmo que eu faço. Se me permitirem, né, se me permitirem. Marçal, eu não posso falar por ele, né, não posso falar por ele. Se ele vai ser candidato a presidente, vou projetar, vou analisar, e vendo uma candidatura positiva, nós vamos produzir conteúdo em cima disso, né. Idem, Bolsonaro, Tarcisa e companhia, né. É isso, irmão. Então, assim, o que que ficou, cara? O que que ficou da eleição de São Paulo, né, considerando que Marçal não foi pro segundo turno, uma diferença ali próxima de 50 mil votos, cara. O que que ficou? Ficou que é pesar, né, apesar de uma campanha contra dois candidatos com uma força muito grande, uma força do sistema, né, com muito dinheiro na campanha, com uma mídia, né, toda batendo no Marçal, e não batia com o mesmo peso, com a mesma força no Nunes e no Boulos, ficou ali um despertar de um sentimento de direita, né, de um sentimento de conservadorismo, né, de um recado de não queremos sistema, não queremos coligação partidária, né, centrão. Então você teve ali o Ricardo Nunes, né, o Ricardo Salles, perdão, amarrado, o Ricardo Salles, você teve o Ricardo Salles ali, mostrando um posicionamento contrário a essa campanha do Nunes, você teve o Nicolas não indo para São Paulo engrossar o caldo do apoio do Bolsonaro e do PR na campanha do Nunes. Então, todos esses caras, incluindo o Marçal, eles indicam uma fidelidade ao Bolsonaro. e esse recado ficou para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele recebeu um recado do seu eleitor, né, o Bolsonaro, ele sentiu o golpe, sem dúvida ele sentiu o golpe. A entrevista dele recente, quando ele fala, eu não vou aceitar essa pira, né, ele sabe que tem uma pira, que tem uma bronca com ele, ele pode não aceitar por ele saber exatamente o que o público não sabe, ou por uma soberba política, mas fato é que o Bolsonaro foi dado o recado para o Bolsonaro, né, e também foi dado o recado para o Marçal. O recado do Marçal é, para o Marçal é, cara, continua, você está no caminho. E se você for pegar o que ele conquistou em São Paulo e projetar a nível nacional, esse cara tem campanha para ir para um segundo turno para presidente. Seja ele indo com o Lula, seja ele indo com outro candidato, ele é a força mais expoente da política brasileira, chama-se Pablo Marçal. Então, num cenário sem Lula e sem Bolsonaro, o próximo nome nível nacional é Pablo Marçal. Se Bolsonaro pretendia nomear um outro nome em 2026, ele vai ter uma pressão enorme para que essa indicação para a presidência seja Pablo Marçal. Então, Pablo Marçal, ele colocou um cheque, né? Ele deu, ele deu, ele deu um cheque mate ali na política nacional, né? E dentro do espectro de direita, a nível nacional não tem outro nome. O Nicolas tem 28 anos. Quem seria o indicado? Zema? Zema não é Bolsonaro. Caiado? Caiado não é Bolsonaro. Tarciso? obedecer. Mas vai largar o governo de São Paulo? Como é que fica isso? Quem está no banco de reserva aguardando a partir de agora é Pablo Marçal. Então, Pablo Marçal é o candidato para 2026. E é isso. Não tem como ser diferente. agora, são dois anos e o tempo, mano, volta o quê? É o senhor da razão, né? O tempo é o senhor da razão, cara. Uma coisa é você sustentar uma verdade dois meses numa campanha. Outra coisa é você sustentar uma verdade dois anos. Então, por exemplo, uma coisa que nós falamos aqui várias vezes, Pablo Marçal pode estar querendo somente crescer o nome dele para vender curso. o que nós falávamos? Lá em agosto, Júlio, você que está com a gente, você é testemunha diariamente, você foi testemunha diariamente do nosso pensamento, da nossa análise, de tudo que nós acompanhamos. Não tem um cenário que o Pablo Marçal saia derrotado. Não existe um cenário sequer que a pessoa ou o nome Pablo Marçal saia derrotado. Por quê? Você tem dúvida que o lado empresarial do Pablo Marçal do vendedor de curso está muito mais forte que o nome dele, a palavra-chave Pablo Marçal numa campanha num tráfico pago para ele fazer qualquer lançamento está muito mais vantajoso. Ele ganhou uma publicidade absurda a nível nacional sem gastar um real. melhor. Ele recebeu doação das pessoas ainda para a campanha. Então, o tempo é o senhor da razão. Se Pablo Marçal vai realmente seguir esse viés político de fazer pelo povo, de mudar a mentalidade das pessoas, de transformar em cidade, partindo de São Paulo, a próxima eleição para São Paulo daqui a quatro anos. Nesse momento, momento que atualiza aqui, 99,06% das urnas apuradas, Pablo Marçal com 28,14%, Boulos com 2,904%, a diferença de 55 mil votos apenas. Apenas. Então, Pablo Marçal tendo 1.700, 1.700 mil votos na urna, o nome dele em destaque no Brasil todo. Se ele realmente quer a carreira política, representar toda essa ideia que ele passou e conquistou até agora 1.700,000,000 1.700,000 votos, ele tem o prato, a faca e o queijo na mão para trabalhar para a próxima campanha. num cenário Bolsonaro ineligível, o nome, o maior nome a nível nacional já é Pablo Marçal. Gérlis Oliveira, não foi o Vilela que excluiu o vídeo, foi a justiça. É, acredito eu que falando Marçal, né? Pois é, vamos lá, deixa eu falar do Vilela que acabou que não surgiu o assunto, vou pegar esse gancho. cara, olha como é horrível esse sentimento de paixão na política. Quer ver? Mais uma coisa que o Globio foi criticado? Eu não concordei com o cancelamento ao Flow Podcast. E saiu um corte nosso onde eu argumentava que, pô, uma coisa é você não gostar da condução do Tramontina, que era o mediador. Outra coisa é você cancelar e, assim, você articular um cancelamento prejudicando o trabalho de alguém que foi lá, fez e tal. Aí as pessoas concluíram que o Flow Podcast foi vendido, agiu intencionalmente, fruto de quê? O Marçal ter afirmado que o Flow ganhou 435 mil. Eu também fiz um vídeo dizendo que o Marçal tinha todos os motivos e todas as razões pra saber e ter checado que aquele dinheiro não foi pro Flow Podcast e sim uma outra empresa. Então, cara, todos os momentos que eu tive de fatos pra eu questionar e ficar contrário ao público que tava ali, porra, apaixonado e Marçal tá certo em tudo, eu fiz e fui criticado. Vilela, sexta-feira, Vilela não permitiu que ele mostrasse o documento no programa. Foi isso ou ele permitiu? Não permitiu. O público começou uma campanha de cancelar e tirar a inscrição do Vilela, do podcast do Vilela. O Marçal até que foi o homem no final e ele disse pessoal, não concordo com isso e tal, não me senti aqui prejudicado, coagido pelo Vilela e tal, não façam isso, não sei o que, não tem necessidade. O público ali, meu irmão, vocês não podem confundir, cara, o desejo e a paixão momentânea por um homem, por um político e sair, cara, querendo, meu irmão, tudo por ele. Cuidado, porque, por exemplo, o flow vai continuar sendo flow. Os caras vão continuar faturando e fazendo o trabalho deles. O Inteligência também e o Globio também. Vocês podem até momentaneamente prejudicar isso, mas é justo? É justo, cara? O Vilela, ele teve ali, ele teve as razões para ele não permitir que o Marçal mostrasse um documento. Eu não sei se ele criou uma regra, outros candidatos não mostraram, ele achou que o correto era não permitir o Marçal ter mostrado. Eu, se fosse eu no lugar do Vilela, eu deixaria. Por que eu deixaria? porque diferente dos outros candidatos, o único que tinha algo para mostrar era o Marçal. Os outros candidatos tinham um papel para mostrar? Agora, se tinha uma regra e outros caras quiseram mostrar e o Vilela proibiu, eu não tenho essa informação, nós temos. Aí o Vilela está certo e eu também teria a mesma postura. Não, olha só, eu não permiti e fulano também não vou permitir você. Agora, você vai cancelar o cara por causa disso? Resumindo, resumo da história, o que o Vilela tem a ver para tomar uma decisão judicial e perder o vídeo que ele trabalhou até a tarde, que ele teve audiência, mérito do canal dele? Mérito do Marçal? Sim, pô, mas o Marçal não bota um milhão de visualizações em qualquer canal. Se deu um milhão, não foi só por causa do Marçal, foi por causa do Vilela e do Inteligência Limitada, cara. Eu, Marçal, cara, ninguém está aqui nesse mundo para ter mérito sozinho, pô, é sempre a soma, né, de duas forças. Aí, resumindo, o Vilela se prejudicou e perdeu o vídeo dele na justiça. Tu imagina se o Vilela tivesse permitido, talvez ele tomasse uma, eu tomaria. Porque, provavelmente, eu ia falar assim, ninguém me pediu para mostrar nada, aí esse cara está me pedindo, dentro da minha coerência, eu falar, cara, ninguém me pediu, eu não tive a possibilidade de falar nem sim, nem não. Esse cara está me pedindo só porque eu não falei sim para os outros, mas os outros nem pediram. O Boulos não foi lá e não falou mal do Marçal? Não chamou o Marçal de bandido, disso e aquilo? Que diferença faz você chamar o cara de cheirador e falar cheirador tem um papel escrito cheirador? Eu não vejo diferença alguma, então como eu não vejo diferença alguma, né? Politicamente eu estou falando, né? Agora, tem um crime de se o documento é falso, tem um crime ali, sei lá, de fé pública, tem um combo de crime ali que eu não sou, né? Criminalista para elencar tudo para você. Estou falando de exposição política e ataque político. Que diferença faz o Boulos, a Tabata fazer vídeo e chamar o Marçal disso ou daquilo ou o Marçal chamar o outro e mostrar um papel escrito o que ele está chamando? Criminalmente, cada um responde o seu crime, pô. Entendeu? Agora, quem deu publicidade vai responder na justiça? É o risco do negócio, né? Eu estou respondendo um processo aí de porque o convidado falou de um cara, o cara em vez de processar o convidado está processando o canal. Por quê? O cara quer grana, pô. Ele está cobrando quem ele acha que é mais fácil dele ganhar, né? Aí o Marçal responderia. Talvez o Marçal pensou, pô, eu vou mostrar essa porra, o Boulos me processa, eu vou responder, ele não mostrou. E ainda assim ele perdeu o vídeo, pô. Está errado. Está errado. O cara não deu causa a nada, pô. Né? Mas é isso, foi a decisão da justiça? É assim que a justiça pensa? É bom, é um bom indicativo. Numa próxima, a gente vai tomar cuidado. Opa, melhor não, não dá para fazer isso porque senão vai cair o vídeo. A gente não está aqui para ser super herói, a gente não está aqui para passar por cima da justiça, a gente está aqui para falar o que a gente tem, passar o conteúdo e entrar nas batalhas que dá para a gente ganhar e entrar na guerra que dá para a gente ganhar. A gente vai em pequenas e pequenas batalhas com o objetivo de vencer a guerra. Agora, não dá para ir cavalo doido e se lascar, pô. Não dá, pô. Mano, volta o próximo. O superchat do Ceará, ele fala que não gosta de paulista, ele é de Fortaleza e mesmo os paulistas merecem o que vão ter, o Boulos e o Nunes. E é isso. O Alisson Arnaldo, brasileiro tem memória curta, semana que vem já vai estar tudo na paz e no amor e que sirva de exemplo São Paulo para os outros estados. Verdade. O João Ebert mandou superchat e não conseguiu localizar sua mensagem no superchat. Alisson Souza, ele fala, tu é policial, Glauber, não queira se misturar com esse tipo de gente. Comparar qual bandido é menos pior é um absurdo. Nem o Marcosa negativo nenhum. Aí ele faz esse apontamento, que não tem como escolher um ou outro. Então, irmão, mas volto a te dizer, cara, qual é a vítima do crime atual do Marçal? Qual é a vítima? O Boulos é uma guerra entre eles dois, pô. agora, o crime do Marçal de 20 anos atrás. Batemos, julgamos, as vítimas lá de trás são conhecidas no processo, a pena dele foi e foi. Agora, são três candidatos. se na análise política a gente for levar em consideração quem pode ser bandido ou quem tem coisa, acabou, não tem político mais, não tem candidato, inclusive Bolsonaro, inclusive qualquer outro que você quiser, pô. então, vamos pregar o voto nulo, voto em branco e abstenção, pô. E deixa Boulos ganhar a eleição, deixa os caras que estão, que são de esquerda ganhar a eleição, centro-esquerda, direita não ganha mais a eleição. É isso, é o que tem. É isso,